Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje eu vou explicar, né, fazer o passo a passo desse vestido aqui. É um vestido muito bonito, que tem esse jogo de listras aqui, que deixa ele mais charmoso. Ele tem um trespasse, ele é mídico, um babado, com um trespasse que todo mundo gosta bastante. Foi o ganhador da enquete que nós fizemos. Então, eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo, inclusive a parte do corte, por causa desse jogo de listras aqui, pra ele ficar mais bonito. Vou estar mostrando tudo pra vocês, a modelagem, passo a passo. E também colocando os moldes em cima do tecido pra facilitar na hora de cortar. Você pode também, eu vou deixar aqui em cima o link, pra você ir no site e baixar o seu passo a passo. Nós já temos, esse é o 16º, né, nós já estamos com 16 moldes de passo a passo lá pra você colecionar e aprender muito mais aqui com a gente. E aproveitando a ocasião, você já conhece a nossa loja de moldes e bases? Aqui no site, logo na primeira página, você encontra esse link aqui pra você conhecer a nossa loja. Olha, conheça a nossa loja e receba as bases em sua casa. Você clica e você vai conhecer a nossa loja e os produtos que a gente tem aqui. Então, tem um kit completo para modelagem. Aqui você clica e você consegue ver tudo, né, a descrição dos produtos. Tem um kit de blusas soltas. Você pode comprar só o seu tamanho. Ou você pode comprar todos os tamanhos. Ou você pode comprar só de vestidos, saias e blusas. Ou o kit de calça. Você pode escolher só o que você quiser. E a gente envia pra você pelos correios. Você vai receber tudo prontinho, diretamente aí na sua casa. Então, é muito fácil pra você conhecer. É só você vir aqui no site e clicar aqui e entrar na loja. Qualquer dúvida, estamos à disposição pra te ajudar, tá certo? Então, vamos lá ver o vídeo de hoje? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é separar aqui o molde do corpinho com a saia. Bom, então, na parte de baixo, eu vou deixar a saia pra depois. Vou trabalhar a parte de cima do corpinho primeiro, pra depois eu trabalhar a parte da saia. Aqui na parte do corpinho, eu vou aumentar aqui. Ele tem um trespasse, então eu vou aumentar na parte da frente aqui, 7 centímetros. Vânia, por que que é 7 centímetros? É porque ele não vai até a linha de seio a seio. Aqui, olha, a linha de seio a seio aqui dessa base minha é 10,5. Mas se você observar lá na foto, ele não vai até aqui na linha de seio a seio. Ele vai menos um pouquinho. Então, eu tô colocando 7 centímetros pra ele ficar menor do que a linha de seio a seio. Vou aumentar aqui. Vou tirar aqui. Na cintura, eu vou fazer um coso de 6 centímetros. Então, eu já vou marcar aqui os 6 centímetros. Agora, eu vou marcar aqui. Outro dia eu ensinei pra vocês, né, no outro passo a passo, eu ensinei pra vocês colocarem 3 centímetros aqui, ligar reto e fechar a pence. Agora, hoje eu vou ensinar de uma outra forma, que dá no mesmo resultado, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Eu preciso dessa pence, ela estaria nesse lugar aqui. Eu vou eliminar ela pra lateral. Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros. E aqui 3 centímetros. E vou ligar. Vou tá eliminando essa pence aqui pra lateral. Ela não vai existir mais aqui. E aqui, eu vou... O pezinho dessa pence de cima aqui tem que ficar com 3 centímetros também. Porque se não, olha só, como eu tirei 3 centímetros aqui, se eu vou tirar 3 aqui, essa parte de cima vai ficar maior. E aqui também eu consigo afundar ele mais um pouquinho pra ele ficar mais bonitinho aqui por baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aumentar a pence e voltar pra 3 centímetros. E ligar em cima aqui na parte, lá no vértice da pence de busto. Agora aqui, eu vou tirar 3 centímetros. 3 centímetros. Aqui você pode medir no seu corpo o tanto que você quer tirar, tá? 3... Vou tirar 3 do lado do decote. E 3 do lado da cava. Aqui agora eu vou ligar. Dessa marca de 3 centímetros, eu vou ligar até aqui. E nessa parte aqui eu vou ligar com a curva. Vou refazer a cava. Aqui também. Vou refazer a cava. E vou refazer aqui o decote. Você pode baixar 2 centímetros aqui também. Quer dizer, aqui são 3, aqui são 2 centímetros. Agora aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou eliminar 3 centímetros. 3 centímetros que é o valor da minha pence. Se a sua pence for 2 ou for 4, você vai eliminar o valor da sua pence, tá? Eu vou eliminar aqui. Então, essa pence aqui também não tá valendo mais. Agora aqui, em vez de aumentar essa pence, como ela tá muito curtinha, ela tá com 2 centímetros. Eu vou tirar mais 1 centímetro aqui na lateral. Pra poder dar certinho. Quando eu fechar essa pence, ela vai casar aqui certinho. E aqui na parte da frente eu vou fazer uma pence camuflada no decote. Porque esse decote, ele tá grande, né? Ele é um decote V grande. E o nosso decote aqui, ó, ele fica muito enviesado. Então, ele acaba abrindo um pouco. Então, aqui eu vou fazer uma pence camuflada de 1 centímetro. E aqui agora já tá pronta. Eu já posso cortar essa parte. Aqui na parte da frente eu corto um pouco mais afastado. Pra poder eu fechar a pence, essa pencezinha aqui, né, camuflada. Olha, eu vou fechar aqui. Aqui eu vou refazer essa linha. Agora, se eu quiser um decote mais fechado, eu posso vir e ligar com a régua, né? Que bem reto, ela vai ficar mais fechadinha. Ou se eu quiser um decote mais aberto um pouco, eu posso deixar ele um pouquinho curvado. Então, vai do jeito que você quer fazer, tá certo? Se você quer ele mais curvado ou se você quer ele mais fechado ou mais aberto um pouquinho. E aqui agora eu vou colar papel aqui nessa parte de baixo. Aqui tá a parte da frente aqui do coça. Aqui eu vou colar papel, né? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Colei papel, ele vai ficar assim. E aí, na hora que eu franzir essa parte aqui, eu vou franzir aqui tudo e vou encaixar ele nessa parte aqui, ó. Aqui vai ficar o franzido e aqui vai ficar a parte do coça. O franzido vai trespassar. Aqui, essa parte trespassada, essa parte aqui não é franzida, olha. Aqui não franze. Onde que vai trespassar, não franze. Vai franzir essa parte aqui e vai encaixar aqui dentro. Olha, aqui vai franzir, né? E vai encaixar. A parte do corpinho é igual de um lado e do outro. Olha, vai ficar dessa forma aqui. O corpinho é igual de um lado e do outro. Aqui é o meio do vestido. Essa linha preta, que é o meio do molde, é o meio do vestido. A outra parte dessa, ela vai vir aqui, ó. Outra parte do coça. Olha, a outra parte do coça vai vir aqui e fazer isso aqui, trespassar, ó. Então, aqui é o meio do molde. Isso tudo aqui vai ficar de trespasso, olha. Tá vendo? Essa parte aqui vai vir por cima e vai trespassar até aqui, certo? Então, vai ficar o corpinho todo aqui. Essa aqui é a parte da frente e já tá pronta. Agora, a parte das costas é também já recortada, né? Já recortei aqui. Aqui é a parte das costas. Ela não tem pencezinha mais aqui. Ela não tem pence na parte do coça. Aqui é tecido dobrado. Você pode cortar ele duplo pra ficar mais grossinho. Quando eu fizer a pence, ele vai encaixar aqui direitinho. Então, tá pronto também a parte das costas. Agora, então, vamos trabalhar a parte da saia. A saia, ela é diferente um lado do outro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ela é midi. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o comprimento que eu quero. Então, aqui é a parte da saia. Eu vou medir da cintura pra baixo o tamanho que eu quero. Eu vou colocar aqui, no caso, 80 centímetros. Você vai medir no seu corpo, né, o tamanho que você quer, no comprimento. Às vezes, a pessoa mais alta ou mais baixa um pouquinho, ela quer a saia mais comprida ou mais curta. Então, vai do tamanho que você quer, tá? Vou colocando aqui a minha com 80 centímetros. E vou terminar de chegar essa linha até aqui embaixo. Pronto, aumentei o comprimento. Agora, eu vou aumentar outro espaço. A saia tem três... O corpinho tem três espaços, a saia também tem. Então, vamos aumentar aqui os mesmos que tá se levantando lá em cima, os sete centímetros. Então, aqui agora, eu vou aumentar. Aumentei sete centímetros aqui para o três passos. Agora, eu vou aumentar cinco centímetros aqui embaixo, no final da saia, só pra dar um leve a lazer nela, tá? Cinco centímetros. Aqui, na lateral da frente e na lateral das costas. Eu sempre gosto de trabalhar junto, né, pra gente não esquecer de fazer num lugar ou no outro. Bom, agora, a parte da frente, ela não tem pence. Então, nós vamos eliminar a pence pra lateral. Eu vou colocar aqui os três centímetros da pence e vou ligar curvo até aqui embaixo. Vou cortar. A pence das costas eu vou deixar que eu vou fazer ela mesma. A pence das costas não é bom eliminar por causa do volume do bumbum aqui, né? Então, ela fica melhor quando a gente costura ela mesma. Agora, eu vou separar aqui para o babado. Eu vou deixar trinta e dois centímetros. É exatamente esse tanto que eu aumentei. Então, daqui eu vou cortar pro babado. Meu babado vai ser aqui. Eu já vou tirar o babado comprido e depois a gente copia e faz o babado pequeno, tá? Porque ele é um em cima do outro ali. Então, aqui é a parte das costas. Eu já vou separar. Aqui na parte das costas agora é só fazer o babado. A parte da frente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que copiar essa parte aqui porque eu preciso de um outro igualzinha. E eu preciso... Isso aqui é o meio da minha roupa, ó. Aqui é o meio. Então, essa parte aqui vai trespassar pro lado direito do corpo. Essa parte aqui vai trespassar pro lado esquerdo. Então, eu tenho que marcar aqui a mesma quantidade, ó. Aqui é o meio. E eu tenho que marcar aqui a mesma quantidade. Sete centímetros. Sete. Sete centímetros. Essa linha é a linha do trespass. Ele vai ficar com 14 centímetros de trespass no total. Isso aqui tudo vai ser o trespass. Aqui é o meio, né? E aqui é onde vai ficar os botões. Bom, então, eu tenho que copiar isso aqui pra poder eu fazer a outra parte. Como que eu copio? Eu pego um papel, coloco o molde por cima, eu alfimento. Aqui, essa pence aqui, ela não existe mais, tá? Essa aqui ela não existe. Eu transferi ela pra cá. Eu alfineto aqui. Corto ao redor. Onde eu posso cortar, eu já corto. Só que eu preciso dos riscos pra eu saber o que eu preciso de fazer. Então, eu tenho que copiar com carbono ou com carretilha. Então, eu pego o carbono coloco ele por baixo assim, virado pra cima, tá? E aí, eu venho e posso marcar aqui o que eu quiser que ele vai sair o risco ali, ó. Então, eu vou marcar aqui essa linha que é a linha do babado. E vou marcar essa linha que é o meio da roupa. E vou marcar essa linha aqui também que é o tristasse. Olha, saiu aqui. Pronto. Agora, eu tiro aqui. Então, veja só. Essa linha aqui, ó. Eu vou até fazer um piquezinho aqui porque essa linha aqui é o meio do meu molde. Então, essa... Vejo que muita gente faz confusão com a... Respeito de três passos por causa disso. Sempre vocês marquem o meio. Marca com o piquezinho porque aí vocês vão saber que aqui é o meio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pique em cima de pique. É, o direito por cima, né? Que aqui vai ser o direito. Então, olha só. Pique com pique. Aqui é o meio da minha roupa. Pique com pique. Aqui é o meio. E aqui é o tristasse onde vai ficar os botões. Então, eu venho e coloco pique com pique, olha. Olha o tristasse, né? Nossa, é muita gente mesmo que tem dúvida a respeito de tristasse. Eu recebo sempre perguntas a respeito disso. Então, aqui, olha. Aqui que vai ficar... A abertura fica em cima da perna. Veja na foto que a abertura fica mais pro lado da perna. Então, ela vai ficar aqui. E aqui tem um desenho. Ela tem um pouquinho mais elevado aqui nesse ponto, né? No ponto da perna. Então, eu vou elevar aqui sete centímetros. Colocar aqui, marcar aqui sete centímetros. E vou ligar a curva até na lateral. A lateral vai casar com as costas. Então, não precisa de mexer aqui na lateral. Vou mexer só aqui, ó. Aqui. E aqui. E aqui. Agora, o que que acontece? É... Aqui, olha. Essa parte do babado, a gente observa lá que aqui fica aberto. Então, quer dizer que não tem tecido aqui, ó. Nessa parte, não tem tecido. Então, eu tenho que tirar esse tecido daqui. Ele é aberto até aqui. Então, olha só. Eu vou cortar até aqui, ó. Que é onde que... Olhando lá na foto, a gente vê que não tem tecido aqui. Tirei. Tô olhando de acordo com a foto. Olha só. Então, ficou assim. Só que o que que acontece? Se a gente fizer esse dente aqui no molde, não vai ficar legal, né? Ficar o tecido preso só até aqui. Aqui ele tem três passos, porque no corpinho tem três passos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou ligar, olha, daqui, né? Desse ponto. Olha, até aqui. Ele é... É... A gente olha lá na foto e a gente vê que até aqui é aberto. Então, eu vou vir, vou vir daqui e ligar aqui, ó. Fazendo uma inclinação. Essa inclinação vai ser pra dar acabamento. Pra ele ficar mais bonitinho aqui. Então, a parte de baixo vai ficar assim. Aqui vai ser o babado. Olha, a parte de baixo vai ficar assim. Aqui encaixa no corpinho, né? Olha, aqui vai encaixar aqui no cós, no corpinho em cima. Olha aqui. O corpinho encaixa na salha. Essa parte aqui. Agora, essa aqui é a parte de cima que vai vir aqui, olha, encaixar aqui. Tá vendo? A partir daqui fica aberto e aqui o babado. E a outra parte do corpinho vem aqui, preso aqui, ó. Aqui tem o outro cós. Olha, o cós trespassa nesse ponto. Aqui a linhazinha, tá vendo? O cós trespassa aqui e aqui vem os botões. Então, essa parte aqui, você pode fazer um acabamento com revel. Aqui você pode colocar ou a saia forrada e você colocar uma tirinha de entretela aqui pra colocar os botões. Ou você faz essa parte aqui entretelada. Aí, na hora do acabamento, vai depender muito do tecido que estiver fazendo pra ver o acabamento. Mas os botões vão ficar nesse rumo aqui, ó. Os botões aqui e as casinhas de botão aqui. E vai ficar esse acabamento aqui por baixo. E aqui o babado, olha, o babado vai encaixar aqui e abrindo aqui. E aqui fica aberto na perna. Então, agora essa parte de cima que tá pronta, né? Que aqui vai encaixar no corpinho. Aqui a parte das costas também pela mesma forma. Eu vou só pegar essa parte de baixo. Aqui nas costas como ele é reto não vai ter problema. Aqui tá tudo certinho. É só abrir agora essas partes aqui. Aqui a gente vai marcar de 3 em 3 centímetros, né? Igual a foto que eu tô mostrando pra vocês aí. E depois que a gente marcar de 3 em 3 centímetros, essa parte do babado eu já expliquei em outros vídeos aqui. Por isso que eu não tô detalhando muito porque é o mesmo processo, né? Quem tá me seguindo aqui, quem tá vendo os vídeos de passo a passo, já várias vezes que eu explico sobre isso. Então, é bem fácil. Pode ver os outros passo a passo aqui, né? É só você marcar aqui de 3 em 3 centímetros e depois você abrir dessa forma aqui. Aqui eu coloquei 3 centímetros de distância um do outro. Aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Que eu piquei ele e abri de 3 em 3 centímetros. Se você quiser mais volume de babado, você pode colocar até 4 centímetros aqui pra ele ficar dá bastante volume. Olha, esse aqui é esse aqui, ó. Que eu já fiz também, já parti, né? E fiz o aumento. E esse aqui é o das costas, que eu já parti e fiz o aumento também. Aí, depois disso, o que que eu fiz? Eu peguei e copiei esses babados. Olha só, eu copiei eles aqui. Olha, esse aqui. Esse aqui é o das costas, tá vendo? Eu copiei ele aqui, marquei o fio. Aqui é o fio, né? Aqui vai ser tecido dobrado, eu marquei o fio. Esse aqui é o da frente, esse é o lado direito da pessoa, né? Pra gente olhar o lado esquerdo, mas em cima da perna direita da pessoa. copiei esse e copiei também esse aqui, que é o lado esquerdo da pessoa. Olha, copiei todos. Por que que eu copiei? Porque eu vou precisar de fazer um babado menor, porque lá não tem dois babados? Tem um babado maior, que é esse aqui, e tem um babado menor. Então, você marca aqui 16 centímetros, no caso, o meu deu 32, eu marquei a metade, pra poder fazer o babado de cima. Então, esse aqui vai ser o babado de baixo e esse aqui vai ser o babado de cima, olha. Então, todos a gente vai fazer isso. Olha, eu marquei aqui 16 centímetros, cortei, olha só, aí ele vai ficar o de cima menorzinho. Então, aqui a gente vai estar fazendo os dois babados. Olha só. Então, agora eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai colocar em cima do tecido, porque como o tecido é listrado, muita gente fica com dúvida de como fazer esse acabamento, né? Então, eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai colocar essa modelagem em cima do tecido. A respeito do acabamento, o corpinho eu faria ele forrado ou então pode ser com a viés no acabamento, se você não quiser um vestido forrado, a parte do cos entretelada e duas vezes pra dar um acabamento melhor. A saia eu faria ela forrada. Eu tô até com a impressão de que eu tô vendo o forro dela ali por dentro, né? Por baixo da parte listrada. Só a parte de cima sem o babado. O babado sem forro. Tá? Bom, então eu vou mostrar aqui agora como que a gente vai colocar em cima do tecido. Bom, então eu vou explicar pra vocês como que a gente vai colocar ele em cima do tecido pra poder fazer aquele detalhe lá, tá? A gente vai colocar os tecidos aqui e isso aqui dá pra vocês até verem o tanto de tecido que vai gastar com a fitinha métrica, né? Vocês medem aqui a largura do tecido no caso aqui por exemplo 1,40 né? Mede a largura do tecido e depois vocês medem aqui a quantidade que vai gastar. Deixa eu marcar aqui o tanto que vai dar. Então vamos começar com a parte maior. Nós precisamos da parte do babado, né? O babado maior e o menor. então aqui é a parte da saia o babado maior e o babado frente e costas. Esse aqui ele pode ser inteiro atrás então eu posso colocar ele aqui e aqui certo? Olha, colocar ele aqui e vindo pra cá. A parte do babado da frente a gente observa que aqui ele é mais reto e aqui ele é um pouco despontado meio inclinado. então eu se eu tivesse fazendo eu preferiria colocar essa parte aqui no fio reto tá? Eu tô seguindo o desenho da foto mas quando a gente tá fazendo barra de noiva babado dessas coisas eu prefiro deixar assim no fio reto essa parte aqui mas tô seguindo o desenho e a parte reta dele é mais aqui na lateral. Aí esse aqui também é a mesma coisa. Aí eu vou seguindo colocando ele aqui em cima porque tudo aqui eu vou precisar de uma parte só. Essa parte aqui também que é a parte de cima tá? Essa aqui eu já é mais inclinada um pouco eu posso até fazer assim com ela encaixar aqui ó que aqui ela é mais inclinada um pouquinho essa aqui e essa aqui a gente vai colocando de acordo com o desenho tá? Você pode observar lá você pode até pegar o seu molde e colocar em cima lá pra você ver como que ele tá. a parte essa aqui é a parte da frente a parte direita e essa aqui é a parte esquerda que fica por cima eu vou colocar essa daqui elas todas são inclinadas elas são mais ou menos nesse sentido aqui ó é o risco descendo olha ela fica inclinada assim com o risco descendo você pode olhar que a lista dela fica nessa forma aqui ó pode olhar na foto que ela fica dessa forma aqui e essa aqui também pela mesma forma então a gente coloca aqui a parte do cos esse aqui é o cos da frente nós precisamos dela quatro vezes aí eu posso colocar aqui e posso colocar aqui ó duas vezes aqui e aqui aqui e aqui deu quatro vezes a parte das costas nós precisamos dele duas vezes e é fechado nas costas eu posso colocar aqui e aqui em cima tá pra ele ficar duplo e aí vem a parte do corpinho o corpinho ele é aqui reto então eu preciso de colocar ele no lugar daqui que dá pra colocar a lista reta aqui ó ele vai ficar com a lista reta tá vendo então você pode colocar um aqui e pode virar pra lá de novo aqui o babado das costas que tá faltando a gente pode colocar ele aqui na frente a gente pode colocar ele aqui ó aqui virando pra cá olha aqui e aqui o babado menor e a parte das costas aí a gente tem que arrumar se não der pra gente tirar aqui a gente vai ter que ter aqui o meu pano tá faltando um pedacinho aqui também né ele poderia ser maior um pouquinho então no caso aqui gastaria vamos ver o tanto aqui de tecido aqui tá gastando mais ou menos dois metros e quarenta pra fazer esse tamanho aqui e pra colocar ele nessa disposição aqui com sem forro né eu acredito que mais ou menos dois metros e meio a três metros dependendo do tamanho né se você tiver fazendo um quarenta e dois por exemplo eu acredito que vai gastar uns três metros pra você colocar as listras desta forma aqui tá certo bom então esse era o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né não esquece de compartilhar com os amigos deixar seu comentário embaixo curtir fala pra gente se você tá gostando desses novos modelos que a gente tá fazendo e vai no site pra baixar o seu passo a passo né e fazer a sua coleção tá certo então até o próximo vídeo tá certo Obrigado.